Música Olá! Uma pesquisa desenvolvida no curso de zootecnia da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, no campus de Santana do Ipanema, vem descobrindo alternativas para a alimentação do gado em épocas de seca. O estudo é coordenado há três anos pelo engenheiro agrônomo Dacio Brito e constatou que a mandioca pode ser uma fonte sustentável de alimentação animal. O professor é nosso convidado de hoje, que também vai falar sobre um outro estudo, desta vez feito em Arapiraca, que é um levantamento sobre as árvores da cidade. Professor, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço o convite e assim nós podemos divulgar alguma coisa da nossa instituição e contribuir, na verdade, com o Estado, para os produtores e para os nossos alunos que se empenham também nessas atividades que nós desenvolvemos na instituição. Ok. Que estudo é esse sobre plantas para alimentação de gado, professor? Olha, em Santana do Ipanema, no curso de zootecnia, nós temos um grupo de estudo formado por alunos e professores, outros professores da universidade, inclusive alguns professores parceiros do Instituto Federal de Alagoas também participam desse projeto. É um grupo de estudo que trabalha com plantas forrageiras. A ideia é que nós possamos identificar plantas, por exemplo, nativas da região e também trabalhar aquelas plantas exóticas, que são de outros, originalmente de outros locais, trabalharmos essas plantas para disponibilizarmos aos animais, sobretudo na época de estiagem, que é um período extremamente complicado, sob o ponto de vista da alimentação animal. e aí nós conservamos esses alimentos em silos e, posteriormente, na época da seca, disponibilizamos para os animais exatamente na época quando falta alimento. Quer dizer, no período de chuva o gado tem o que comer, mas quando tem a seca o gado fica completamente sem alimentação própria, é isso? É verdade. No período de chuva, além do gado ter o que comer, porque ele pode comer as plantas nativas, que são encontradas nas propriedades, nós temos também a produção dessas plantas chamadas forrageiras em grande quantidade e aí elas são colhidas e, posteriormente, colocadas em silos conservadas para serem disponibilizadas na época da estiagem. Como a palma, por exemplo. A palma é muito utilizada para a alimentação do gado. É verdade. A palma, só que no caso da palma, ela também está disponível a nível de campo na época da seca, porque é uma planta que tem características especiais, bastante resistente ao ambiente com déficit hídrico e, por essa razão, mesmo durante o período seco, nós encontramos a palma forrageira. Contudo, a palma forrageira não tem todos os nutrientes necessários ou, pelo menos, em quantidade para manter ganho de peso dos animais, produção de leite dos animais na época da estiagem. Por isso, a necessidade de que outras plantas, outros alimentos sejam fornecidos aos animais para complementar essa dieta desses animais, tanto bovino como caprino e ovinos. Então, professor, que outros alimentos seriam esses que é possível ofertar aos animais? Olha, um dos alimentos comumente utilizados hoje e fornecidos aos animais na forma de silagem é o milho. Então, milho é comum. Só que o milho, ele é muito utilizado mais pelos grandes produtores. E aí, nós começamos a pensar nisso aí, alternativas, sobretudo para o pequeno produtor. E encontramos na mandioca, que na verdade não é uma coisa... A mandioca, como planta forrageira, não é uma novidade, não é uma coisa nova mesmo. Nós estamos aí inventando a roda. Mas aí, com o uso da mandioca, nós conseguimos descobrir formas alternativas de misturar essa mandioca e disponibilizar esse alimento aos animais na época da estiagem, onde o pequeno produtor pode fazer isso na sua propriedade, na sua pequena propriedade, conservar em sílos pequenos. E aí, os seus animais, na época da estiagem, não vão perder tanto peso ou vão deixar de perder peso. A produção de leite pode ser mantida com o uso da mandioca. E aí, seria misturar a mandioca com qual outro produto, professor? Qual outra planta? A mandioca é uma planta muito interessante. Primeiro, ela tem a raiz, que é altamente rica em amido, em carboidratos, é um órgão da planta muito rico. E tem também a parte aérea, sobretudo as folhas, que é extremamente rica em proteínas. Então, os animais, de maneira geral, necessitam tanto do carboidrato, dos açúcares, como necessitam também da proteína para manter a produção e a produtividade. Então, a mandioca, o nosso trabalho com mandioca, nós estamos misturando, fazendo silagem só da parte da raiz, estamos fazendo silagem somente da parte aérea, estamos fazendo combinações da raiz com parte aérea, e também estamos fazendo combinações com resíduos do campo, que seria a parte aérea que fica no campo, e também resíduos da indústria, das pequenas casas de farinha, onde nós temos a casca, que é um alimento de excelente qualidade, e aí nós estamos combinando esses alimentos para disponibilizar para os animais. Nós também estamos introduzindo a casca do feijão junto... Casca do feijão, que é descartada geralmente, não é? Que é descartada e, infelizmente, em alguns casos, são queimadas, esses resíduos são queimados, e aí nós estamos misturando com a raiz da mandioca, e esse trabalho tem dado, assim, um resultado bastante interessante para a gente, animadores, porque é comum, quando se conserva, sobretudo a nível de produtor, a raiz da mandioca, o produtor perder muita parte daquela silagem que ele guardou, porque ocorre um depósito de resíduos de efluentes na parte basal do silo, e muitas vezes estraga. Quando a gente adiciona a casca da mandioca a raiz da mandioca, a gente passa a ter um silo uniforme, com a qualidade muito boa e sem perda nenhuma de silagem. Quer dizer, é um ganho na produtividade e na nutrição animal, também existe um ganho? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Essa combinação, como eu disse, as diversas combinações que você pode fazer, tanto da folha, da raiz e com a casca de feijão, vai disponibilizar muitos alimentos, um teor de alimento mais equilibrado, um alimento de forma mais equilibrada para os animais, e disponibilizando para eles, de forma equilibrada, como eu falei, um alimento que é suficiente para o seu ganho de peso, para que ocorra, continue os animais ganhando peso, continue produzindo leite. Mas aí a gente também não tem trabalhado só com bovino, caprino e ouvindo. Nós temos um outro grupo de pesquisa na universidade, que trabalha, por exemplo, com codorna, com galinha caipira, disponibilizando tanto raiz como folha de mandioca, e os resultados também têm sido maravilhosos, à medida em que não ocorre perda de ganho de peso desses animais. E, além do mais, nós temos aí também um outro fator bastante interessante, que é a questão do custo. A mandioca tem um custo menor, quando a gente pensa, por exemplo, na disponibilidade de grão, grão de milho, soja e outros, que tem normalmente um custo maior. Perfeito. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho do professor Dássio, falando sobre como essa pesquisa que estuda plantas para alimentação animal pode beneficiar o pequeno criador de gado. Conhecer volta já já, não saia daí. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti